Olá, meu nome é Aldenir do Grupo de Dança. Oi, eu sou a Gabinieri. A gente vai começar uma aula de samba com base no vídeo da Brenda e do Anderson. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, bem simples, é a base, base de samba. A gente faz, começando, cavaleiro, carne esquerda, dama para a direita. A gente faz, um, dois, dama vai à frente, cavaleiro atrás, três. E repete do outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Vocês vão ver uma contagem normalmente, que é tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum. A gente pode fazer, e eles fazem isso no vídeo, inclusive, deslocar um pouco mais ao fazer essa base. Então, tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum. Ok, até aqui. Outro movimento, que eles vão fazer bastante, a gente chama de cruzado. Eles fazem um gancho, na verdade, para quem está começando, a gente vai descobrir o que é gancho agora também. Tiqui-tiqui-tiqui-tum, eles tiram a dama fazendo um gancho, feito esse gancho, eles vão fazer o que a gente chama de cruzado, que é ficar de frente para a dama, vira para a dama, dama vira para o cavaleiro, e aí a gente vai cruzar, esquerda do cavaleiro à frente da direita, direita da dama, atrás da esquerda. E aí a gente vai repetir do outro lado. Então, o piso, direita, esquerda, direita, dama pisa, direita, esquerda, direita. A gente vai alterando essa passagem o tempo todo. Traz a dama e encerra. Eu não falei direito de que esse traz a dama, então, fez o gancho, a gente acabou de ver. Fez o cruzado. Pode ser quando o cruzado quiser. Não é a forma que eles saem do vídeo aqui, aqui é uma forma normalmente do samba, do cruzado mesmo. Traz a dama, é coloca a dama na frente de você, dama, entra na frente do cavaleiro. E encerra, tudo de novo. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, traz. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Ok? Outro movimento, que a gente vai ver no vídeo, logo depois. Então, a gente fez a dama. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Tirou a dama de lado, tum. Fez o cruzado. E o cavaleiro agora não vai cruzar com a dama, ele fica. Então, a condução é a mesma, chegando lá na frente. A condução é a mesma, o cavaleiro vira a dama, marca e pede para ela voltar. Somente volta como se quisesse a base. Tum, tiqui, tiqui, tum. Tiqui, tiqui, tum. Traz a dama de volta, igual a gente já aprendeu. Vamos mais uma vez. Tiqui, tiqui, tum. 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 Tiqui, tum. Tiqui, tum. Tiqui, tum. Tiqui, tum. já aprendeu, fez o sugando, fez o cruzado, faz esse cruzado só o cavaleiro, aqui o que eles vão fazer, o cavaleiro vira para a dama, a dama olha para o cavaleiro, a gente vai andar para trás, um, dois, um, dois, cinco, chegou aqui, andou para trás, volta, faz o balanço, não é a forma que eles fazem, mas a gente vai ver isso na próxima aula, próximo bloco, então de novo, a gente vai chegar lá na frente, tic, 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 entrou no cruzado, só da dama, tic, 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 olha para a dama, olhou para a dama, vem com ela, um, dois, um, dois, um, chegou aqui, olhando para a dama, traz ela de volta e acaba. Ok? 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 Ok?